Bom dia com Jesus meninas, bom dia com Jesus meninos, estamos mais uma vez aqui reunidos no No Tabernáculo da Fé Na Avenida Castelo Branco Número 6.650 Bairro Ipiranga Qual que é o ponto de referência? 100 metros do terminal Padre Pelágio Aê, ó, tem gente que já sabe o endereço da igreja, então estamos aqui na casa de Deus, louvando ao Senhor E isso, estamos próximos ao terminal Padre Pelágio, tá bom? Terminal de ônibus Padre Pelágio E então estamos aqui na casa de Deus, para louvar ao nosso amado Deus, deixa eu ver uma coisa, quem está com sono, levanta a mão direita Deixa eu ver, quem está com sono, mas parece que vocês levantaram foi a mão esquerda, ou foi a direita? Foi a direita? Quem não está com sono, quem não está com sono, levanta a mão esquerda, quem não está com sono, levanta a mão esquerda Tá não Ivan? Deus abençoe, é, dormiu bem, que bom, fica, é, que maravilha, dormiu bem o irmão Ivan Ih, deixa eu fazer uma pergunta aqui, estava pensando uma coisa hoje cedo Quem foi que escovou o dente antes de vir para a escolinha? Todo mundo escovou o dente antes de vir para a escolinha? Quem não escovou o dente antes de vir? Gente, teve gente que não escovou antes de vir para a escolinha Quem que não, quem que não gosta de escovar? Quem que tem preguiça de escovar? Tem alguém que tem preguiça de escovar o dente aqui? Fala assim, nossa, não, tem que ser sincero Quem tem preguiça de escovar o dente? Levanta a mão, deixa eu ver Preguiça de escovar o dente Tem que ser sincero Eu também tenho Tem mais alguém que tem preguiça de escovar o dente? Ninguém, tem gente sim que não gosta de escovar o dente Mas é necessário, não é? Escovar o dente é necessário Porque senão vai ficar o que? Como que fica? Vai ficar com o carie E depois, se não tratar a carie? Fica Hã? Doendo Fica o que? Doendo Tem mais, fica banguelo Não é mesmo? Então Nós temos que cuidar Dos dentes Porque Deus nos dá E nós temos que cuidar Daquilo que Deus nos dá Não temos? A gente não lava a mão? Não lava o pé? Não lava o rosto? E por que não quer escovar os dentes? Hein? Tem que escovar o dente se não dá carie É Se não dá bichinhos nos dentes E vocês sabiam que tem a forma certa de escovar os dentes? Que tem gente que vai lá no banheiro e fala assim Vou escovar os dentes rapidão pra poder brincar Pronto, escovei o dente Pai Terminei E aí? Será que os bichinhos foram embora? Eu acho que só juntou os bichinhos em tudo um lugar só, né? Junta os bichinhos em tudo no cantinho aqui E deixas lá Então tem a forma correta de escovar os dentes Tem que escovar os dentes com bastante calma Com bastante paciência Como que é que o... Vocês já sabem como que o dentista fala pra escovar dente? Sabem? Fala pra escovar assim A boca aqui por cima Os dentes por cima Escova um lado Escova o outro Em cima Do outro lado Aí você vem com a escova assim em círculo Aí faz assim um movimento de círculo Na frente assim no dente Na frente do dente Aí depois escova a frente do dente do outro lado Vocês sabiam que tem que escovar a parte de dentro do dente? Escova a parte de dentro do dente aqui, ó Aí passa a escova pro lado de dentro assim da boca Igual a vassourinha varrendo assim pra fora Toda a sujeira Aí vai escovando o dente de embaixo Do outro lado Em cima E aí Depois escova a língua Pra parar de responder a mamãe e o papai Né? Escova a língua pra deixar a língua bem limpinha Certo? Então É importante nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu Vamos Agora Cantar um corinho O corinho Que nós cantamos domingo passado Qual foi o corinho que nós cantamos domingo passado? No começo da escolinha Ó Teve até ajuda Não, não é esse Ó Ouve de novo Ouve de novo a ajuda, ó Atenção Bom dia com tristeza É isso? Bom dia com mau humor Ah É cantando ou andando? Hein? É andando, não é? Vamos de novo Vamos aquecendo a voz Parece que só o primeiro banco cantou Agora vamos ver se o segundo banco canta Vamos ver se o segundo banco canta Ó Só o segundo banco agora vai cantar, hein? Bom dia com alegria Bom dia com alegria Todo mundo no meio, então Junta todo mundo no meio Agora junta o terceiro banco aqui Vocês conhecem o corinho? Bom dia com alegria Então canta forte Ó Bom dia com alegria Vamos ver se o terceiro banco vai ganhar Desejo a você um belo dia Andando na companhia Do monstro salvador Vemos que bem vai tudo bem Agora nós vamos ouvir o quarto e o quinto banco juntos Vamos lá? Vamos unir as forças? Quarto e o quinto banco juntos, hein? Tem que cantar Eu tô vendo de pertinho quem tá cantando e quem não tá cantando, hein? Aí vai cantar sozinho lá na frente Um, dois, três e ó Bom dia com alegria Então melhor até agora Desejo a você um belo dia Andando na companhia Do nosso salvador Que nos quer bem vai tudo bem Agora vocês querem ver uma coisa? Unidos É melhor, não é? Se todo mundo cantar junto Vocês vão ver que vai ficar muito mais bonito agora, ó Vocês querem aquecer a voz de novo Eu acho que vocês estão gostando É de ficar brincando, né? Então vamos, ó Aquecer a voz Sério, então Sério Sem brincadeiras, ó Vamos lá, então, ó Vamos aquecer a voz Então vamos ficar de pé Primeiro passo pra aquecer a voz é ficar de pé Por quê? Sabe por quê? Tem aqui, ó Vocês conhecem o corpo humano? Tem a garganta, não tem? Aí aqui embaixo da garganta O que que tem? Aqui Tem o coração Mas tem o... A Ana Gabriela falou Tem os pul... Tem os pulmões, não tem? E debaixo do pulmão? Bem aqui assim, ó Barriga Não Não é a barriga É o estômago Não é o estômago É o quê? Ouvi Diafragma O diafragma E o diafragma Ele é que nos ajuda A ter força suficiente nos pulmões Pra que a gente possa falar forte Então quando a gente tá sentado A gente tá apertando o diafragma Levantou Soltou o diafragma Então agora com o diafragma livre Nós vamos aquecer a nossa voz E nós vamos fazer assim, ó Coçar o céu da boca Assim, ó Tem que tentar Agora nós vamos fazer Tem gente que não consegue Deixa eu ver Faz Tem gente que não consegue Coçar o céu da boca? Tem gente Que coisa, não é mesmo? Vamos lá então, ó A É I O Agora respira fundo Agora a voz soltou a voz A voz tá aquecida Tá quentinha Então vamos lá Ó Peraí, ó Agora, ó Bom dia Com alegria Desenho a você Um belo dia E a segunda parte desse corinho Qual que é? Sabe como que é? Fala assim, ó Louvaio, louvaio Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Então vamos? Aí repete, né? Louvaio de novo Então vamos lá agora Cantar tudo de uma vez, hein? Atenção, ó Primeiro tem a introdução do hino Aí depois que toca a introdução Que a gente começa Forte, hein? Mais forte Puxa assim, ó Bom dia Com alegria Desenho quando o seu belo dia Andando na companhia Do nosso Salvador Que nos quer ver Vai tudo bem Louvaio, louvaio Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Louvaio, louvaio Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Aí, ficou muito bom E vamos aproveitar Que já estamos de pé Tem alguém cansado? Sentado? Deixa eu ver Se tiver alguém sentado Eu vou colocar de pé A escolinha todinha Não, tá Todo mundo em pé Então vamos lá Os nossos coleguinhas Que estão pela internet Os nossos coleguinhas Que estão nos assistindo Lá de longe Eles merecem Ou não merecem Um bom dia? Hein? Ó Deixa eu contar Um negócio pra vocês Posso contar Um negócio pra vocês? Ó Prestem atenção Não é bonito Não é bonito Ser Ser o que, hein? Desobediente também Mas tem mais uma coisa Dedo duro É bonito Ser dedo duro Ficar contando assim Ó O fulano fez isso O fulano fez aquilo Ó lá O fulano O que o fulano tá fazendo Então Temos que tomar cuidado A gente não pode ficar Sendo Dedo duro Tá bom? Temos que ser Obedientes E temos que fazer A nossa parte Vamos então Dar um bom dia Pros nossos coleguinhas Que estão pela internet Que estão nos acompanhando E estão lá de longe Querendo receber O bom dia de vocês Então em um, dois, três Vocês dão um bom dia Com Jesus Mais bonito De todo o ano De dois mil e vinte e três Um, dois, três e Bom dia com Jesus Eu acho que esse ganhou Eu acho que esse vai ser O bom dia mais bonito De dois mil e vinte e três Vamos Mais forte também? Não Esse tá bom Vamos deixar Pra ver se domingo que vem Vocês vão falar Mais forte do que esse Vamos orar? Vamos falar com Deus? Podem vir aqui pra frente Quem vai orar aqui? Vamos ao altar? Vamos ter este costume De ir ao altar? É muito importante Ter este costume Viu meninas E meninos Ir ao altar Altar é o lugar de adoração É o lugar onde Deus Quer que nós estejamos Para falar com Ele Tá bom? Meninos e meninas Com os olhos fechados Tá? Vocês Devem permanecer Todo momento de oração Enquanto os coleguinhas Estão orando Todos devem permanecer Com os olhos fechados Tá bom? Então vamos lá De olhinhos fechados Vamos ouvir o toque Do em oração Em oração E ouveu-se Senhor Jesus Cristo Muito obrigada Senhor Jesus Cristo Por mais este dia Obrigada pela noite Senhor De descanso Abençoe cada um Que está aqui Senhor Obrigada por essa escolinha Obrigada pelo culto Senhor Que vai ter Abençoe cada irmão Que está aqui Senhor Os que estão enfermos Senhor Abençoe minha família Abençoe meus avós Minhas tias Minhas tias Meus primos Minhas primas Obrigada Senhor Por cada um Abençoe pastor Jonas Sua família Senhor Abençoe irmã Janaí Irmão Caleb Abençoe as irmãs Que estão na cozinha Abençoe os diáconos Os cooperadores Os evangelistas Senhor Obrigada por cada um Abençoe os que não Poderam vir Senhor Obrigada Abençoe irmão Amós Irmão Leandro Gabriel Obrigada por tudo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Deus Pai Celestial Muito obrigada Senhor Por mais este dia Que o Senhor nos deu Muito obrigada Senhor Por mais esta noite De descanso Obrigada Senhor Pelo Senhor Ter permitido Estarmos vivos Aqui hoje Obrigada Senhor Por ter permitido Todos nós Estarmos aqui Na escolinha Agora Senhor Obrigada Senhor Guarde o irmão Leandro Irmão Amós O pastor Jonas E sua família Guarde todos nós Senhor E dê saúde Senhor Para os que estão Estão enfermos Nos hospitais Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Muito bem Quero que muito Abençoe minha família Os coleguinhas E muito essa igreja Que essa igreja Nunca detone ela Que ela seja Toda nossa Cura que estão Nos hospitais Que dê Que dê Cada saúde Para todas Todas as Crianças Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Pai Celestial Muito obrigada Senhor Por esse dia maravilhoso Que o Senhor nos deu Senhor Obrigada por estarmos Aqui Senhor Obrigada por ter Esse almoço Senhor Na igreja Senhor Te pedimos Senhor Que santifique o Consagre Senhor Essa comida Tão maravilhosa Senhor Que as irmãs Estão preparando Para nós Te pedimos Senhor Que nós podemos Receber O Espírito Santo Hoje Nos nossos corações Nesse culto Senhor Muito obrigada Por tudo que o Senhor Nos deu Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Papai Deus Deus Muito obrigada Por esse dia Por essa noite Abençoe a minha mãe Meu pai Meu avô Minha avó Todo mundo Abençoe A escola Minha Minhas professoras Todo mundo Abençoe A igreja Abençoe O pastor O pastor O pastor Pimentel Abençoe Todo mundo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Pedro Ora Senhor Jesus Muito obrigado Pela mamãe E o papai A minha irmã Muito obrigado Pelo mais um dia Nessa igreja Muito obrigado Pelas coisas Que o Senhor Fez por nós Muito obrigado Pelo ponto Cada dia Que o Senhor Nos surge Muito obrigado Pelo qualquer coisa Que o Senhor Fez por nós A refeição Qualquer perigo Que o Senhor Passe salvar a gente Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Nosso Deus Pai Celestial Te agradeço Por mais uma noite Que o Senhor Nos deu de sono Pela esta manhã Que o Senhor Nos está Andando Este almoço Com toda a igreja Que o Senhor Abençoe As orações Que fazemos Ao Senhor Abençoe Cada um Que está No hospital Por enfermo Abençoe Cada um Que precisa Do Senhor Muito obrigado Por qualquer coisa Que o Senhor Nos deu Muito obrigado Por qualquer coisa Que o Senhor Está precisando Mandar O Senhor É a nossa Força E seus anjos Podem Nos Que o Senhor Pode Cada um Curar Que o Senhor Possa Curar Cada um Que precisa Do Senhor Os que não Puderam Vim Abençoe Cada um E responder Nossas orações Que o Senhor Possa Nos fortalecer Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Senhor Jesus Que é o Senhor Se diz Minha mãe Minha pai Minha irmã Minha irmã É só Para a igreja Para as crianças Para o pastor Jonas Amém É só Por tudo É só Para o pastor Amor Professor Amós Cabe por tudo Em nome Jesus Amém Pai Celestial Muito obrigado Por esse dia Por essa escolinha Para o professor Amós Para o diácono Para o pastor Júnior Para a minha mãe Meu pai Para a minha avó Meu avô Meus amigos Em nome Senhor Jesus Cristo De pátria Que é a igreja Sua mãe Eu quero a minha mãe Meu pai Minha avó Mãe 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 Minha avó Minha avó E todo mundo Essas escolinhas Os professores Minha escola Senhor Os diáspos Estão aqui Essa oração Mais linda De toda essa oração Ó Senhor Agradece Nossa Nossa vida Mão de Jesus Escrito Amém Senhor Jesus Muito obrigado Por esse dia Que o Senhor nos deu Abençoe Todas As nossas famílias Senhor Que o anjo Do Senhor Esteja sobre nós Ó Senhor Abençoe A família Do pastor Jonas Pimentel Acampe teu anjo Ao redor dele Abençoe aquelas pessoas Que estão enfermas No hospital Que o anjo Do Senhor Esteja sobre elas Acampe teu anjo Ao nosso redor Perdoe os nossos pecados Guie os nossos passos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó Senhor Abençoe a igreja Abençoe o pastor Jonas Abençoe os diáconos Abençoe essa escolinha Tão maravilhosa Faça Faça que os que estão No médico Fiquem curados Em nome de Jesus Jesus Cristo Amém Senhor Deus E Pai Celestial Que estás nos céus E na terra Senhor Muito obrigado Por mais um dia de vida Senhor Cuide todos Que estão aqui Na sua presença Senhor Ralando Para poder vir Para a igreja Cuide dos diáconos Senhor Por ter esforçado Para vir Senhor Os pastores Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Abençoe meu pai Minha mãe Meu tio Minha tia Minha prima E meu primo E meu irmão Senhor Obrigado pelo meu tio Que me trago na igreja Senhor Sou grato a isso Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Vamos cantar Em oração Em oração Eu já falei Com Jesus Com Jesus Em oração Eu já falei Eu já falei Me ouviu Eu sei Amém Obrigado Podem assentar Devagar Não podemos correr Né meninos Temos que lembrar sempre Que estamos dentro Do santuário E santuário tem que ter Respeito Tem que ter reverência Vamos Vamos Irmão Ivan Aqui a pouquinho Irmão Ivan Senhor E Vamos ver aqui Temos muitas participações Muitos bilhetinhos Daqui a pouco Nós vamos fazer a leitura Da Bíblia Cadê Participar Lendo o versículo Lendo o versículo Estão aqui E aqui estão Os cantores Vamos lá Aqui quem vai ler A Bíblia É Irmão Mariano Nunes Cadê Irmão Mariano Nunes É Mariano Ou Mariana É Mariana Mariana Nunes Desculpa Irmão Irmão Elen Rabelo Também pode vir Aqui para frente Por favor Irmão Miguel Reis Irmão Miguel Reis Pode vir aqui Irmão Samuel Rabelo Também pode vir Aqui por favor Aí nós fazemos Todos vão participar De uma vez, vamos lá Dia 22 Pastor Jonas Cultou a noite A Bíblia é a água A Bíblia é a Mensagem é a água Para manter O Espírito Limpo Primeira Pedro Versículo 24 E 25 Porque toda a carne É como a erva E toda a glória do homem Como a flor da erva A erva seca e sua flor cai Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre E esta É a palavra que pelo Evangelho Vos é pregada Amém Obrigado Espera aí Vamos lá Irmão Miguel Reis Miguel Reis Geragoiana Isaías Isaías 53 17 Toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu condenarás E esta é a herança Dos servos Do Senhor E a tua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Amém Quem guardar O mandamento Não sentirá Mal algum E o coração Do sábio Descreverá O tempo E juízo Porque para Todo O propósito Há tempo E juízo Porquanto A miséria do homem É grande Sobre ele Amém Obrigado Pela participação De vocês Podeis assentar Deus abençoe Tem mais alguém Aqui que anota Destaque Quem Cadê os destaques De vocês Então pega Lá no seu banco Eu achei que o seu banco Era aqui Não era não O outro banco Ah então tá bom Ela tem dois bancos Você tá vendo Escolhe um destaque aí Que você mais gostou Escolhe um destaque Que você mais gostou Que que Um destaque aí Que vocês mais gostaram Meninos Tem algum menino Que anota destaque Escolhe um destaque aí Que você mais gostou Cadê? Mais meninos Anota um destaque Escolhe um destaque Então aí Que você vai falar pra mim E aí? Tem aí? Tem nada Não tem problema Eu fiz o destaque Da história Que o pastor Jonas Contou Domingo passado Sobre a bailarina Que se contrariou Do pecado Porém uma noite Quando ela ouviu A música Antiga E veio sobre ela Então ela foi Se aproximando Por curiosidade Até que chegou Uma hora Que um rapaz A chamou pra dançar E lá ela estava Dançando Portanto o Espírito Santo Caiu sobre ela Então ela saiu De lá chorando E foi na casa Do irmão Brana Então ele orou Por ela E ela foi perdoada É Que beleza Temos que tomar cuidado Com a curiosidade Não é mesmo? Porque você fica assim Ah deixa eu ver O que está acontecendo Ali na escola Tem um pessoal ali Que está fazendo bagunça Está fazendo arte Deixa eu ir lá ver O que estão fazendo Eu só vou ficar olhando Não vou fazer nada Só vou olhar Aí você vai mais um pouquinho Não Eu só vou olhar Aí quando você percebe Você já está lá no meio Junto com os que estão Fazendo bagunça Você já pensou? Que problema Não é mesmo? Mas Existe sempre o perdão E ela alcançou o perdão E todos nós Podemos alcançar E o seu destaque De quando que é? Essa quarta-feira Para você ir Para o reino De Deus Tem que ter forças E coisas do passado Podem trazer Enfermidade Aí Que beleza Tem aqui já Isadora Está escolhendo ainda Tem mais destaques Aqui no fundo Deixa eu ver Cadê o de vocês? Tem um destaque? Oi? É bom A vida de Jesus Foi uma das vidas Mais difíceis da terra E ele nunca errou Mas carregou seus erros É Jesus carregou Os nossos erros Tem um destaque aí? Jesus disse Em suas palavras Aquele que acredita em mim E ama a mim E aos outros Será transformado E terá a vida eterna Ó Vida eterna Já pensou viver para sempre Sem ficar velho? Viver para sempre Sem envelhecer? Essa é a promessa Que Deus tem para nós Pastor Joaquim Gonçalves 14 do 10 Sábado Há um general Que está conosco Há um general Que está conosco? Que maravilha Vamos lá Para os meninos Sexta-feira Pastor Jonas Pimentel A vida do crente É uma construção Leva o microfone Para quem mais falou Queria falar destaque Deixa eu ver Quem mais vai falar destaque aí? Ali atrás De vermelho De vinho Tem um destaque Leva lá para ele Por favor E deixa eu chamar aqui É Cadê os irmãos Natanael e Abraão? Pode vir aqui Por favor Enquanto Fica de pé Por favor Para você falar Seu destaque É de que dia Seu destaque? Tem mais alguém Meninos Que vai falar destaque também? Que anotou aí? Não tem mais Nenhuma criança Que sabe Nenhum menino Ou menina Que sabe escrever? Pode falar Muitas vezes Queremos resolver Certas questões Usando a força Ou a inteligência Mas também devemos Confiar no poder Das nossas orações É Tem coisas Que nós não Podemos resolver Né? Só Deus Que resolve Para nós Não é mesmo? Então cante Meninos Qual o hino Que vocês vão cantar? Vocês vão cantar Os livros da Bíblia? Ó Tem mais gente Que aprendeu Os livros da Bíblia Então vamos ver Se vocês vão cantar Na ordem certa Gênesis Muitas vezes a Bíblia João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, Judas e Apocalipse de João, e os vinte e sete livros, então, no Novo Testamento a questão. Aê, obrigado, Deus os abençoe. Muito bom, mais duas crianças que aprenderam os livros da Bíblia em ordem. E agora, a irmã Isabel. Cadê a irmã Isabel? Você pode vir aqui, por favor, para você cantar o seu hino. E que sorriso bonito, Isabel. Continue sorrindo assim, viu? E cantando. Ping, 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 cai a chuva no telhado. Ping, 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 já está tudo molhado. Papai me leva, eu vou contente, eu vou sorrindo, porque sou crente. Minhas coleguinhas vão convidar, se elas não forem, eu vou sozinha. Ping, 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 ensina a criança, que no caminho de deve andar, quando for velho, vamos fazer a hora dele. Proverno 22, 6. Aê, obrigado, irmã Isabel, Deus te abençoe. Podem ficar aqui na frente agora, os dois irmãos, o Isaac Augusto e o José Augusto. Vamos lá. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Amém. Que bonito, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Isaac e José Augusto. Agora, irmã Laís Vitória, vem aqui, por favor. Você vai falar um versículo da Bíblia e tem papel voando. E depois, logo em seguida, o irmão Pedro também vai cantar, tá bom, Pedro? Vai falar de cor? Tá gravado aqui tudo? Vamos ver. Celebrai com júbilo, não, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos louvai e bendicei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém, que bonito, Deus te abençoe. Obrigado, irmã Laís Vitória. Vem cá, irmão Pedro Joaquim, pra você cantar o seu corinho também. Amém, obrigado. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Ele vai cuidando de nós, não é mesmo? Quando nós precisamos de ajuda, Ele vai nos ajudando e assim vai nos endireitando. Ivan trouxe o desenho dEle, obrigado. E agora o Senhor vai cantar? Então, fechar os olhos. Olha, 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 olha Agora você vai cantar? É. Então, cante. Passa a mão, passa a mão, passa a mão. Bate, gente, bate. Passa a mão, passa a mão, passa a mão. Pensei, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Obrigado, irmão Ivan. Pode sentar, tá bom? Abraço, Deus te abençoe, irmão Ivan. Pode sentar, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Meninos, prestem atenção em algo muito sério. Muito sério mesmo. Vocês sabem uma coisa que agrada muito a Deus? Não só a Deus, o papai, a mamãe, é uma virtude. Mas que agrada muito a Deus? Começa com a letra S. Termina com a letra A. A segunda letra é I. Depois é N. Depois é C. Sinceridade. Sinceridade. Quando você vem aqui na frente, fala assim, ó. Eu vou ensaiar um corinho, só para aparecer. Porque minha roupa é nova, então eu vou lá na igreja para aparecer hoje. Vou mostrar minha roupa nova. Você acha que Deus fica feliz? Quando você vem cantar aqui na frente, assim, só porque você está com a roupa nova? Agora você fala assim, ó. Eu não tenho nenhuma roupa nova. Mas eu estou com tanta vontade de cantar um corinho para Jesus. Para louvar a Deus. Para usar. Deus te deu o dom, não te deu o dom de cantar? Deus não te deu o dom de falar? Você não sabe ler a Bíblia, sabe ler os versículos? Então, meninos, prestem atenção aqui, ó. Olha aqui para mim. Vocês estão olhando? Deus não nos deu o dom de falar? Você não usa esse dom de falar para orar? Não usa o dom de falar para cantar? Não usam esse dom para ler a Bíblia? Então, você está usando o dom que Deus deu. Certo? Para cantar. Está usando o dom que Deus deu. Não está, meninos? Quando você usa o dom que Deus deu, só para aparecer, Deus fica feliz ou triste? Deus fica triste. Agora, se você vem com sinceridade, se você vem desejando participar, Deus fica feliz. O irmão Ivan, prestem atenção aqui, ó. O irmão Ivan, que acabou de cantar, lá na cabeça dele, ele tem a idade de vocês. Entendeu? Ele tem como se fosse a idade de vocês. E aí, ele, com toda a sinceridade do coração dele, ele fala a mesma coisa. Ele canta o mesmo corinho. Mas é como se ele estivesse cantando um corinho diferente cada vez que ele vem aqui. É como se ele estivesse fazendo uma oração diferente cada vez que ele vem aqui. Então, quando nós vemos uma pessoa como o irmão Ivan, vindo principalmente à casa de Deus. Já pensou? Ele tem a idade de vocês, na cabeça dele. E ele sabe que aqui é o lugar certo. Ele sabe que a mamãe dele era daqui da igreja. E ela foi para o céu. E ele disse assim, ó. Eu quero encontrar a mamãe. E aí, ele vem aqui todos os dias, todos os domingos, com esse propósito. De poder um dia encontrar a mamãe dele. Então, pensem o seguinte. Quando vocês virem o irmão Ivan, vindo aqui na frente, cantar, orar. E quando vocês virem pessoas que, às vezes, têm o mesmo tipo de comportamento. O mesmo tipo de atitude que o irmão Ivan. Lá na rua, nós nunca, mas nós nunca mesmo, devemos rir. Caçoar. Fazer graça. Achar aquilo bobo. Achar aquilo, curtir com a pessoa. Sabe, vocês sabem o que é curtir? Não sabem? Que quando eu estou falando, curtir, fazer gracinha, fazer gracejo. Não devemos. Porque Deus se agrada muito do louvor dele. Deus se agrada da oração dele. E quando nós rimos de coisas sérias como isso, Deus se entristece. Nós estamos rindo de algo que Deus se agrada. E isso não é correto. Tá bom, meninos? Então, guardem isso como lição. Não é porque a pessoa é diferente, tem algum problema. Isso vale para todos os tipos de problema. Se você vê uma pessoa que não tem um braço. Se você vê uma pessoa que não tem uma perna. Você vai rir daquela pessoa? Vai ficar... É errado, não é? Nós temos que respeitar. Principalmente quando essa pessoa está aqui na frente louvando. Então, não esqueçam disso, tá bom, meninos? Vamos ter reverência, vamos ter temor. Principalmente com a sinceridade. Quando nós fazemos algo com sinceridade. Quando um coleguinha vier aqui na frente cantar. E você achar assim, nossa, está desafinado. Nossa, ele errou. Não fica pensando assim, não. Pensa assim, nossa, ele veio cantar. Tomara que ele vá de novo. Tomara que ele nunca deixe de cantar. Porque isso agrada a Deus. Tá bom, meninos? Irmã Ana Vitória, faça o favor. Irmã Vitória. Faça o favor. Os diáconos vão nos ajudar com a oferta também. Tem alguém fazendo aniversário, completando mais um ano de vida? Pode vir aqui, por favor. Deixa eu ver os seus nomes. Aqueles que estão pela internet também, sintam-se incluídos, viu? Vocês estão tudo fazendo aniversário? Que beleza. Qual que é o seu... Que dia que você fez aniversário? Dia 24. Qual que é o seu nome? Miguel Reis. Você fez aniversário que dia? Dia 12 de outubro. Dois. Doze. Doze de outubro. Seu nome é? Pedro. Você é o José? Quantos anos você fez? Gato. Gato. Que dia que foi? Que dia que você nasceu? 25 de outubro. 25 de outubro. E você? Que dia que você nasceu? Dia 19 de outubro. 19 de outubro. Seu nome? Abraão. Fez quantos anos? Seis. Seis. E tem mais um rapaz aqui também. Tudo bem? Qual que é o nome dele? Davi Luz. Davi Lucas. Fez três anos. Completou mais um ano de vida. Deus continue te abençoando. Fechemos nossos olhos. Meninos e meninas. Levantem as mãos do Senhor. Levante uma mão. Levante uma mão com os olhinhos fechados. Nós estamos, ó. Mão levantada é intercedendo, tá? Intercessão. Então vamos interceder pelos nossos coleguinhas. Senhor Deus. Pai Celestial. Nós agradecemos pela vida de cada um deles que estão aqui. Que o Senhor possa continuar os abençoando. Dando saúde, ó Deus, no corpo, na alma e no espírito. Nunca deixando faltar o alimento espiritual. O alimento natural em suas vidas. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Enquanto estiverem nessa dimensão, ó Pai. Nós rogamos essas bênçãos sobre eles. E todos aqueles que completam mais um ano de vida. E nos acompanham pela internet. Também são incluídos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer assim, ó. Deus. Mais forte. Deus. Deus abençoe vocês. Viu? Podem sentar. Obrigado. E vocês vão receber agora um hino. Da irmã Ana Vitória. Vai cantar Jardim Florido. Jardim Solido Aos olhos do Senhor Esta igreja Que exala o seu amor Tão agradável é viver Neste jardim Que eles preparam pra mim Hoje parte dele sou Jardim Florido Jardim Florido No palácio do Senhor Ele mesmo é o jardim Ele cuida com gelo De cada flor Jardim Florido Jardim Florido Deus abençoe Você vai ler também a Bíblia? Não vai? Ah, bom. Muito bonito Deus abençoe Vamos fazer o seguinte Se vocês acham que Deus merece ser engrandecido Por cada participação de vocês Como que nós podemos engrandecer a Deus Pelas participações de vocês Vamos fazer o seguinte Vamos usar um instrumento de dez cordas Vamos, assim, ó Aí, obrigado Então, uma salva de palmas Pra Jesus Por todas as participações de vocês, tá? Continuem participando Sempre tragam um versículo Tem gente aqui Parece que eu nunca ouvi a cor da voz Podia trazer, assim, um versículo da Bíblia Um hino pra cantar, não é mesmo? Pra nós podermos conhecer vocês Sabe de uma coisa? Um dia Quando vocês ficarem mais velhas Estiverem lá na classe das moças Ou forem mamães Estiverem lá no banco, lá atrás, assim, ó Assistindo Você vai querer tanto que o seu filho participa E aí? Você vai falar assim Filho, participa A mamãe não participou, não Mas você tem que participar Já pensou? Então, ó Dê o exemplo hoje Pra que, quando vocês forem mães Quando vocês forem pais Vocês possam falar assim, ó Na minha época eu participei Agora você tem que participar também Tá bom? Usem o tempo de vocês De forma produtiva De forma a louvar a Deus Tá bom? Pensem nisso E nós nos encontramos Aqui na escolinha Vou perguntar o endereço também Domingo que vem No Tabernáculo da Fé Na Avenida Castelo Branco Número Então Nós nos encontramos Então domingo que vem Aqui Na igreja novamente Na escolinha das crianças Tá bom? Aí vocês levantam devagar Sem correr Sem desordem Pra ir sentar com o papai E com a mamãe Deus abençoe vocês Amém Amém.